Legendas por TIAGO ANDERSON Joga de VSS UMP, não to matando nem de... Com a melhor arma do jogo, uma ataca pior, pô. Aí é fogo. Tem um... Um K12. Mano, eu joguei a mola e tava indo um cara. Eu noquei um cara. Total tranquilo Caralho 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 Vem comigo Puta, eu odeio Eu odeio esses caras, odeio Esses caras que caem longe e ficam infernizando Vem, tu vai amassar ele, vem cá Vamos Toma a mirada Amassa ele Vou retinho pra tu Puxa ele Puxa a granada Acho que vou parar aqui Vire Tem mais um Fiz outra caí Essa foi boa Ele desceu, ele desceu do telhado Não ta lá indo Caralho Eu vou tiltar esse cara, eu vou tiltar esse cara Vire Olha Ele ta Ae Noca ele Ele knockou, ele knockou, ele tomou knock de M16? Não, acho que não Tinha um cara tirando de M16 aqui Oi, tomou Tio Tails Cara velho Caralho Esse cara ia ter ficado muito puto Veiii Ele ficou velho Ele pretende ter sido do telhado, mas ele quis ficar ainda Custando ninguém Também não Achou Um motel Foi você? É, tomou capa 300% Um de vida aqui ó Nessa porta Faz H lá Pior que agora eu fiquei na posição horrível Ah É Baranda aqui Ah, te finalizou velho Eu ia pegar o carro pra ir pra ir, bota fé Tem um cara ali em cima Ah mano É que são dois snipes, um errou e o outro assim Se tivesse de sniper, ele tinha alocado esses cara umas 3 vezes Vale Fale Fe futures Ei, isso é m maté o seu Qã他们 A A A B A O que é isso? Ai Revi, eu não consigo pegar teu chip de salvar nessa safe cara Não, relaxa, vai dar porra Seu chip tá onde? Tá... na escada Aqui na frente? Na esquerda aí Tem escada pra subir aqui? Aqui ó, no rio Ah tá Na escada da direita Achei, achei Essa aqui é a rotação adulta pra não perder o carro Aham Até que se tu me salvar a gente ia ganhar essa pri Você tá vivo já, pô Carro, mano, conta com o ovo no cu da galinha no saco do carro Tem que não vai embora Aí, aí, foi maluco Aí é maluco Ninguém Carro, ele precisa ver Tá, drive bike Pode drive bike Ele vai longe Se eu desligar ali aqui, ele pega sem Sem prone Se eu desligar Quero com um pau de mim Viu ali Se pá viu nós, tá? Não, não viu não Aqui, matou lá em cima, foi isso né? Viu sim Ah, me viu O beijo Tem problema não, eu ia morrer Aí, voltou o monaco também Ó, tem que ir na direita, desmai Sim, tô usando a bandagem Nossa, encosta no gás, mano Tem na pedra É Correndo Nossa, errei Caralho Ah, não, não, não O cara é o desvias Nem é a gente que errou, é o cara que desviou Confia Os do morro tão tomando chumbeta Você consegue colocar o carro aqui onde eu tô, tá? Tá aqui Tá ficando fora, atrás, fora, atrás Pra você, pra você Mano, pernei tudo Atirar em pé, não foi bom não Atirar em pé, não foi bom não Pra sola Peguei Ó, o cara pulou no drop ali ó, passou no drop Tomou capa, feito, noquei Atrás do drop ali ó Tomou capa lá em cima, noquei Nossa Matei outro Calma Não tem como não jogar com essa arma Falta o amigo do cara aqui na direita, deve estar na minha direita no negativo Pega no carro Pega no carro Pega no carro Outro cocô de vida Boa, boa, boa Temos que passar pro Temos que passar pro... Aqui onde eu tô, não toma do prédio da amarela Aqui também, aqui também No coca em cima Aham, o mesmo que nós tava atirando O mesmo que nós tava atirando antes Acho que matei então Mais pra frente tá Boa Boa Agora os caras do prédio amarelo Aham, na janela E eu não sei o outro Boa Tô encostando Ai, quase peguei na passagem Não, não, não Atrás, fora, na esquerda Se você for full direita, você pega ele do lado de fora Ah Ele tá do lado de fora do prédio Murinho Murinho Eu noquei literalmente ali, ó Tô vendo, tô vendo Vou deixar restar pra pegar as duas skills Aham, droga Isso não Aham Que pau no cu, cara Que cara babaca, velho Ah, morri Opa Eita Duas também? Ai, que delícia O verão GG, GG Saideira aí Eu falei que nós ia ganhar Porra, eu tava pegando oito ban... Oito ban... Fazendo o cara E ele me... Tá na minha cara Era uma babaca Era dez kill, babaca Hahahaha Isso Eu fiz dois relânticos de conta pra mim Vamos esperar Aqui eu inspirei